Então, se você não é o dono da loja de construções Amoedo, da rede Amoedo, como é que você explica os 450 milhões se o Ciro Gomes só tem 1.600 reais? Amigos do Caceta e Planeta, estamos aqui para mais uma entrevista com os candidatos à presidência da República. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso querido candidato João Amoedo do Partido Novo, que está aqui com vocês, eu, Hubert Aranha, Marcelo Madureira, Beto Silva, Cláudio Manuel, Hélio Dela Penha. Eu queria fazer a primeira pergunta aqui para o candidato, primeiro agradecer a sua vida aqui democrática, que a gente só quer realmente conversar. E o senhor é o primeiro candidato que saiu dos zero pontos que vinha aqui. Só fez o zero até agora. Então eu queria fazer a primeira pergunta, uma coisa que eu sempre quis fazer. Quanto é que está custando o porcelanato, a lajota de porcelanato Portinari? Olha, lajota de porcelanato Portinari, eu não sei... Porcelanato 43 por 87, Portinari por R$ 79,90. A Amoedo dá um banho na concorrência. O senhor não é dono daquela loja de construção Amoedo? Não, não. Não? Isso, Hubert. Primeiro, obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Mas essa história tem uma confusão, não sei, porque muita gente acha isso, mas eu não tenho nenhuma relação com a Amoedo. Eu estava querendo refazer o piso lá da minha casa e ia pedir um desconto. Então, se você não é o dono da loja de construções Amoedo, da rede Amoedo, como é que você explica os 450 milhões, se o Ciro Gomes só tem R$ 1.600? Essa turma, quando declara, tem gente que declara R$ 15 mil, R$ 100 mil de patrimônio. Eu sempre fico me perguntando, de duas, uma, ou não é verdade, ou como é que a pessoa trabalhou aí 30 anos e juntou R$ 15 mil? Quer dizer, qual é a competência para gerir o nosso dinheiro? O meu foi fruto seguinte, de muito trabalho. O cara tem uma mulher e duas filhas e ficou rico. Três filhas e uma mulher. Mas você, quando você declarou seu patrimônio assim, você não recebeu esse monte de facada não, as do Bolsonaro? Não, as facadas. Eu acho que tinha uma sensação um pouco da imprensa, dizia o seguinte, bom, o cara tem muito dinheiro, não representa as pessoas mais simples, mais pobres. E foi justamente o contrário. A turma fez o seguinte raciocínio, bom, ele é competente, ganhou dinheiro, teve coragem de expor exatamente o que ele tem e se for para a política, vai lá sem precisar meter a mão em ninguém. Não precisa roubar. Não precisa roubar. Você pode tirar a gente do SPC. Olha, essa história de tirar do SPC, isso aí, assim, é quase compra de voto. Porque, assim, primeiro que não tira o cara do SPC, só prorroga a dívida dele. Ele continua devendo, fica com o nome limpo e se não pagar vai voltar para o SPC. Na verdade, ele vota os bancos estaduais no SPC, os bancos estatais no SPC, né? É verdade, ele resolve o problema em todos os bancos privados, que passam todos os calotes que tem lá para os bancos públicos. Lembrando que banco público, quem paga a conta depois somos nós. E se der problema lá nos bancos públicos, porque o cara não vai ter dinheiro para pagar, porque não vai aumentar a renda, divide entre todo mundo. Mas como é que você decidiu, de você ter realizado, feito com um patrimônio, aí agora se sabe desse, ser candidato a presidente? Não era mais fácil comprar um país, a Bolívia? A Bolívia e manda na Bolívia, né? Olha, eu acho que era mais fácil, especialmente no Brasil, que o sistema é feito para manter os mesmos. Você vê, não consigo participar de debates, o tempo de televisão eu tenho 5 segundos para falar, e o sistema é todo feito fundo partidário, fundo eleitoral, para manter os mesmos caciques. Mas eu achei o seguinte, lá atrás eu nem queria ir para a política, a ideia era simples, você falou, não é possível que essa máquina pública funcione tão mal. E aí quando eu me aproximei lá em 2008, 2009, de novo, me aproximei de alguns políticos aqui do Rio, que estão até presos aí, e falei o seguinte, com essa turma a gente não vai mudar nada, não adianta, tem que ir para dentro do Estado, levar gente nova. E aí foi aquela história de missão, né? Quanto tempo você levou para montar o Partido Novo? Oito anos. É novo, é diferente, vamos nos votar sem medo. Mas eu não é mais tão novo. É um partido seminovo. Seminovíssimo. 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 Semana passada eu estava em Belém, já tive Manaus, Jaraguá do Sul, esse último final de semana, Criciúma, Florianópolis, todo lugar do Brasil, a gente está conhecido. Tem um negócio muito legal que é o seguinte, turma jovem, 17, 18 anos, sábado agora menino de 13 anos. Eu estava no evento sexta-feira em Criciúma, veio uma mãe com filhos de 10 anos, ele queria te conhecer, porque ele falou que ele queria votar em você. 10 anos. Você não acha que você deveria ser chamado para ser sabatidado do Jornal Nacional? Eu queria perguntar, você acha que você aguentaria a fúria de Bonner? Em 2014, eu vi todas as entrevistas que eles fizeram com os candidatos. Teve um negócio que me incomodou, que foi o seguinte, toda entrevista tinha um único objetivo, pegar a incoerência das pessoas. Ele falava, você se comprometeu a fazer isso, isso, isso e fez isso. E aí quando eu vi aquilo, eu falei o seguinte, o candidato do Novo, nem me imaginava sair candidato, mas eu falei o seguinte, o candidato que for lá tem a obrigação de não ter nenhuma incoerência para o sujeito não conseguir pegar. Então eu teria uma vontade danada de ir, porque tudo que a gente fez durante esse processo do Novo foi fazer uma caminhada com coerência. O que é que você conservaria seu e que você jamais liberaria? Algumas coisas aí. O que eu conservaria era, primeiro, um jeito de ser simples. Eu nunca mudei a forma como eu sou, né? Quando eu não tinha dinheiro, quando eu ganhei dinheiro, quando eu entrei para a política, quando eu passei a ser mais conhecido. Isso que me dava certa agonia nos políticos. O sujeito chega lá cheio de mordomia e parece que se deslumbra em morar em palácio e ter um monte de assessor em ter um sujeito para carregar a mala dele. Isso eu não mudaria nunca, porque é meu jeito. Por que você é contra a liberdade de se fumar maconha, por exemplo? Não. Eu não tenho nada contra que o sujeito queira fumar. Agora eu acho que a gente não deveria, agora, do jeito que está, o Brasil cheio de problema, de violência, de saúde, de desemprego, trazer mais, aí conversa de engenheiro, mais uma variável para o processo. Um país do tamanho que é o Brasil, eu deixaria isso para o segundo momento. A guerra não está funcionando, mas vamos começar fazendo um programa educativo de explicar por que é ruim, entendeu? Campanha engorda? Você está comendo muita buchada de bode, essas coisas? Não. Estava numa caminhada, veio uma pessoa e falou, João, eu queria te pedir uma promessa. Por favor, não apareça nenhuma fotografia comendo um pastel. Aí eu me comprometi com ela. Então você não gosta de pastel? Adoro pastel de queijo. Vou continuar... Ah, bom! E continua a comer, mas só eu não vou bater foto com isso, porque é a história da incoerência, do jeito que com aquele chapéu... O chapéuzinho... Não dá, quer dizer... Você já andou de skate? Porque também tem isso, tem candidato que anda de skate. Mas levantamento de bebê? De bebê? Não, só para bater uma foto, porque as crianças vão lá, gostam do novo, e aí tem que ser educado. Mas eu prefiro fazer isso sem bater foto, porque, assim, essa falsidade... Eu sempre estive do outro lado, acho que como vocês, assistindo essa falsidade, eu não aguentava mais. O senhor é o candidato mais identificado, assim, com o chamado mercado. Quando foi a última vez que o senhor foi no mercado? É... Sábado. Quando estava o chuchu? Não, eu só viro... Tinha um monte de peixe à venda lá e eu fiquei impressionado. Um monte de gente das barraquinhas, dos boxes, falando que ia votar no novo. Essa pulverização de candidatos, assim, digamos, centro, centro-direita, não estaria favorecendo aí os extremos? O indivíduo entre a velha política e a nova política. A velha política é essa mesma turma que faz coligação por tempo de televisão, que fala as mesmas coisas, que está aí na política há 30 anos, 35 anos. A gente tem candidato que está há 50 anos na política. Certo. E tem a nova política, que é o novo, que são pessoas que estavam cansadas disso aí, cansadas de pagar a conta e resolveram vir participar. É isso que a gente está representando. Mas, candidato, se o senhor ganhar, você vai ter que lidar com a galera lá no Congresso, né? Claro, a gente vai lidar. Como seria isso? Primeiro, vamos parar com esse tomaladacá de sentar numa sala e combinar, você vai ficar com o Ministério, você vai ficar aqui com essas duas estatais. Toda segunda-feira, três da tarde, reunião. Eu vou lá para o Congresso e a gente vai com todos os parlamentares lá apresentar. Isso aqui é a reforma que a gente quer fazer. Segunda-feira não tem ninguém. Não é de manhã, é de tarde. Dá tempo todo mundo chegar. E aí vamos apresentar as propostas, tudo filmado, aberto, transparente e cada um vai discutir. Olha, isso aqui eu sou a favor por causa disso, isso aqui eu sou contra por causa daquilo lá e a população vai acompanhar. O pessoal diz que o Partido Novo é o PSDB Personalité. Olha, dinheiro público na minha campanha, zero. Dinheiro público na campanha do Alckmin até agora, mais de 40 milhões de reais. Então, aí já tem a diferença. Coligação que a gente fez, zero. Fazemos coligação com o Cidadão. Coligação que o PSDB fez, Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, Kassab e por aí vai. Para quê? Para ter tempo de televisão. Alguém que no Novo fez coisa errada vai ser expulso do partido. Alguém que no Novo fez coisa errada continuou lá como presidente do partido, como o Aécio. O Eduardo Azeredo agora preso, o Beto Richa, investigado lá, mandado de busca e apreensão na casa lá do governador de Mato Grosso do Sul. Já foi solto. Foi solto pelo Gilmar, né? O que você acha do voto útil? Quem é o cara que a gente quer lá, que vai governar o país, que vai conseguir juntar o país, que vai conseguir implementar as coisas? Alguém que tem experiência ou alguém que está aí há não sei quantos anos e nunca fez nada, ou que está aliado com toda essa turma do mensalão, petrolão. Então, isso é o pensamento do voto útil que a pessoa tem que fazer. Agora, se for para comparar hoje com esses partidos de centro e tudo, o Alckmin e tudo, claramente, a gente vendo as pesquisas, a minha candidatura seria muito mais o voto útil. Por quê? Temos a rejeição mais baixa, estamos crescendo, temos quem vota, o nosso voto tem um nível de convicção muito maior, então não muda. Você ainda está com esperança do Brasil, da gente sair desse buraco? Olha, vai depender das pessoas. A gente não tinha opção, eu sempre votava no menos pior. A gente hoje tem uma opção, é óbvio que eu sou suspeito para falar, mas o novo é totalmente diferente. Só tem gente competente que veio para lá, que passou o processo seletivo, que não está usando dinheiro público, que é a força dos filiados, com ideias novas que funcionam. Por que não votar nessas pessoas? Agora, qual é o risco? Se a gente tiver muito poucos votos, que eu acho que isso não vai acontecer, qual é a sinalização que a gente vai dar para o resto da sociedade ou para as pessoas que estão querendo vir para a política? Não vale a pena, deixa para os mesmos de sempre. E cada vez o menos pior está mais próximo do pior, que é o que a gente tem no Brasil, porque os caras de bem, os caras bons, dizem que não dá para mim, vão embora, o sistema é fechado. Então, se a gente não mudar nessa eleição, a gente vai mergulhar em mais alguns anos de dor de cabeça. Como é que você se sente uma espécie de chapecoense da eleição assim? Muito simpático e tal, mas com pouca chance de chegar lá. Olha, eu me sinto mais como a Islândia, que com 300 e poucos mil habitantes, foi lá para a Copa, eliminou a Itália, eliminou a Holanda, porque é exatamente isso. Quer dizer, quando a gente vê gente que está na política há 50 anos, lá atrás de mim. Gente que está vindo pelo PMDB, maior partido brasileiro praticamente, com a capilaridade enorme, atrás de mim. E hoje empatado com a Marina e com o Alckmin, com um tempo de televisão, com cobertura diária dos jornais. E a gente sem ter participado de nenhum dos debates, eu nunca fui figura pública. Na hipótese de você ter um segundo turno entre uma extrema esquerda e uma extrema direita, independente de quem for eleito, esse já vai encontrar um país dividido. Não só dividido, inconciliável, polarizado, não quer conversar com outro. Eu acho muito ruim. O que fará o Haddad, que fez uma prefeitura péssima em São Paulo, e foi um prefeito que numa reeleição, coisa quase que inédita, não chegou nem a ir para o segundo turno. E aí eu olho para o outro lado e vejo o Bolsonaro, que ficou 29 anos, está aí 29 anos no Congresso, e eu quando penso no Bolsonaro, eu só consigo, na atuação dele no Congresso, eu só consigo lembrar de três coisas. Ele brigando com a Maria do Rosário, ele brigando com o João Willis, e ele elogiando o torturador. Eu não consigo lembrar de nada. Agora, essa pessoa no Executivo vai fazer todas essas mudanças, fazer com que o Brasil volte a ter uma educação que funcione, que resolva 64 mil assassinatos por ano, que resolva o problema de saúde nosso, que equilibre as contas. Eu não consigo ver isso. A gente tem que fazer a mudança agora. Não vamos embarcar nisso. Horrível a facada, terrível, o cara tem que ser condenado, mas isso não pode determinar o nosso voto. Você também tem essa posição do direito ao cidadão se armar. Quanto ao Estatuto de Desarmamento, as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade. O Estatuto de Desarmamento teve um referendo lá atrás, e a grande maioria da população votou contra. Então, para respeitar a liberdade e o direito das pessoas terem a legítima defesa, a gente entende que as pessoas têm que ter porte de ar. Podem, não é que têm que ter, podem ter o direito a ter. Eu, por exemplo, não pretendo andar armado, mas se alguém quiser, tem que ter um teste mínimo, algumas antecedentes, alguma coisa para ter esse direito. Agora, isso também não pode ser política de segurança. Ah, qual é a tua política de segurança? Eu liberei o porte de arma, agora cada um compra a sua arma, o seu fuzil e estamos resolvidos. Não, o problema da segurança é dever do Estado, é o principal dever do Estado. Mas a gente, em função de ser coerente com as liberdades, a gente é a favor do porte. O brasileiro sempre foi tratado como infantil. A turma chega para a gente e fala o seguinte, o teu fundo de garantia vai ficar aqui com o governo, vai render menos com a inflação, porque se eu der para você, você vai queimar tudo, você não sabe cuidar disso. O voto tem que ser obrigatório, porque se eu disser que o voto é facultativo, você é um preguiçoso, você vai para a praia e você não vai votar. E a arma é a mesma coisa. Não, não vou te dar uma arma porque numa briga de trânsito você vai discutir, vai puxar a arma e vai matar meia dúzia. O Estado brasileiro, que não consegue nos entregar nada, que é incompetente para fazer tudo, parte do pressuposto que o cidadão brasileiro é uma criança e que ele tem que resolver tudo, a quantidade de sal, ele que quer determinar. A gente tem que fazer o contrário. Como é que as pessoas aprendem? Tendo a liberdade de errar. E o Brasil não faz nenhuma coisa ou outra, nem dá boas escolas. E pior, os políticos, as nossas lideranças, dão péssimos exemplos. A gente já está terminando aqui, eu queria perguntar uma coisa para você. Você se formou em engenharia na UFRJ. Me disseram que você teve um excelente professor que lhe deu uma aula só, é verdade? É verdade. Depois eu fiquei com a pena, ele foi embora. Esse professor é um professor russo, entrou lá no primeiro dia de aula, está aqui conversando com ele. Foi eu, que deu uma aula trote. Deu uma aula trote, me deixou desesperado no primeiro momento, falou que a gente tinha que, logo entrando, no primeiro dia da faculdade, 17 anos de idade, vem aquele sujeito e fala, vocês têm que comprar um livro russos, que não vende em lugar nenhum, então a gente vai ter que recolher dinheiro. Eu dei, acho que uns 5, 10 reais para ele, aí depois virou tudo. Você me deu 5 reais, fui eu, gente. Você me deu 5 reais para ele. Foi aí, professor, sou por cura. Você tem um minuto para as suas considerações finais. Se você quiser aproveitar para falar alguma promoção da loja, o porcelanato é mais barato. A gente precisa mudar o Brasil, não pode cair nessa polarização. Vamos votar com esperança, vamos pensar o seguinte, esquece essa história de quem é o melhor candidato, quem é o presidente que a gente quer para arrumar o país, quem é que vai fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Pensa sobre isso, sai dessas armadilhas, não, fulano, cicrano. Vê as propostas do novo, vê quem são as pessoas. Tem que fazer um voto de esperança e de mudança. Vamos pegar gente equilibrada, gente que já entregou, e vamos votar sem medo aí. É isso aí que a gente está comendo. É isso aí, galera. Então, olha, não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, seguir a gente no Facebook, no Instagram, e tocar aquela campanhazinha para sempre receber. A gente fica por aqui e até o próximo Cacete Planeta, entrevista aos candidatos a Presidência da República. Até lá. Grande abraço. É isso aí, valeu. Obrigado. Vote sem medo. Vote 30. Vote João Amorio. Tchau, 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 tchau Obrigado.